Nós vamos conhecer agora uma barbearia no interior de São Paulo que realiza gratuitamente o corte de cabelo de crianças especiais. Somado ao serviço de excelência e um visual inovador, a barbearia está entre as melhores do país. Cortar o cabelo nunca foi tarefa fácil para o Miguel, até encontrar esse cara aí, o Tales, barbeiro e agora amigão. Para o autista, as coisas mais simples como cortar cabelo, escovar os dentes, cortar as unhas, como se estivesse arrancando realmente um pedaço deles. Então, uma dor física para eles. Quando ele chegou sentando na cadeira, eu vi que ele era assim, tipo, a gente se conectava, né? A gente brincava, dar, risava e pegava as maquininhas, tesouros, tentava mostrar para ele o que ia fazer, que eu não ia, que na verdade ia passar uma segurança para ele, que eu não ia machucar ele. Eu sempre estava falando, o tio Tales é seu amigo, o amigo não machuca ninguém. O mercado mundial de beleza deve arrecadar cerca de 79 bilhões de dólares até 2023. O Brasil é o segundo maior do mundo, com mais de 500 estabelecimentos. Agora, imagina concorrer com centenas de barbearias e ser classificada como a segunda melhor do país? Não caiu a ficha ainda, eu não conversei com os meninos, a gente é tão recente, a gente não ganhou o prêmio, mas a gente está se sentindo premiado de estar passando por tudo isso, cara. É uma coisa assim, não tem palavra para descrever tudo o que está acontecendo na nossa vida, de tão bom Deus está sendo. E como retribuir esse carinho? Iris encontrou nas redes sociais uma forma de incentivar outras famílias a participarem do projeto. Para mim aquilo foi super emocionante, cheguei em casa sem acreditar, saí daqui de boca aberta. Eu postei, várias pessoas compartilharam, comentaram, e isso para mim foi a forma que eu consegui de agradecer para eles, por todo o carinho, por todo o atendimento que foi excelente, não teve diferença nenhuma de um outro atendimento. A gente nunca postou, a gente nunca usou isso como marketing, como status. E ela fez aquilo, tocou a gente, me emocionou, na mesma hora eu mandei no grupo dos barbeiros, todo mundo ficou emocionado e a gente resolveu postar, mas não por marketing, mas por agradecimento por tudo. E depois daquilo começou a aparecer muitas crianças, hoje, antes era uma, duas por semana, hoje todo dia tem uma criança especial para a gente atender. Por aqui, cortar o cabelo é mais do que uma profissão, é a realização dos planos de Deus. Acolher é a forma mais pura de retribuir e agradecer por todo o sucesso. A barbearia mudou não só a minha vida, como a vida de todos os integrantes aqui dentro, então o mínimo que a gente poderia fazer para agradecer é retribuir dando carinho para quem precisa. Inclusão, generosidade, partilha e sorrisos. Nem mesmo o Oscar da beleza é capaz de trazer tamanha recompensa. Uma sensação de paz, sabe? Uma sensação de paz, um meio de agradecimento de tudo que a gente passou, né? Vem passando e tá... não tem palavra, não tem preço disso.